Gerei um boleto de edição de dinheiro dentro do bank, ou gerei um boleto que eu ia pagar um produto que eu comprei e gerei ele dentro do bank. Se eu não pagar, o que que acontece? Não vai ficar sujo, dá problema pra mim? Não, não dá nada não, relaxa, pode sair o bank aí, pelo jeito é cartão pré-pago, então provavelmente não vai ter dentro dele ali uma opção que você vai conseguir comprar pra pagar ali a prazo e o produto chega pra você. Então relaxa com isso aí, o boleto lá dentro é à vista, boleto à vista e já tem vídeo no canal falando sobre ele, não dá nada, relaxa, tá ok? Isso aí não dá nada, você gerou um boleto lá pra fazer uma edição de dinheiro, fazer alguma coisa do tipo, e você não pagou, vai ser cancelado automático daí a pouco, é igual Mercado Pago, é igual Americanos, é igual Shoptime, é igual tudo isso aí, tá ok? Bom, aqui foi Rafael Andrade, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, marque aí pra receber todas as notificações, deixe seu super like, seu joinha, gratidão primeiramente a Deus e gratidão você que tá vendo esse vídeo, merece sua inscrição, merece seu joinha, porque foi aí com menos de um minuto e meio já respondi a sua dúvida, a gente deu uma resposta, era o sininho, se era o não, tá ok? Então um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus.